Plantão do BBB 24, Voz do Além. Porque quando a gente diz que a gente volta a qualquer momento, é a qualquer momento, meu amor. Inclusive, a gente não pode nem um almoço, nem um café da tarde, que o pessoal da casa já se movimenta. A gente vem trazer uma notícia muito pontual sobre algo que pode acontecer hoje no Paredão e que foi inflamado aí pelo próprio Boninho. Olha, ele já tá se precavendo, né? Já está se precavendo. O que que acontece? Vanessa Camargo pode ser expulsa. É essa notícia e a gente vai detalhar aqui pra vocês. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, você gosta de fofoquinha, gosta de reality, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além. Inclusive, hoje, como o programa é muito tarde por conta da formação de Paredão, pode dormir tranquilo. A gente vai anotar tudo o que aconteceu durante o dia, durante a votação e vai trazer pros baldocinhos, né, Voz do Além? Além do que não passa na televisão, né, meu amor? Exatamente. Sempre traz aqui. Então, amanhã cedo, pode acordar que já tem notícia aqui sobre o que aconteceu nessa formação de Paredão. Nessa última festa, a Vanessa Camargo comentou com a Yasmin Brunet o seguinte. Ela falou que ela pretendia votar em si mesma. Chegar lá e falar assim, ó, Tadeu. Ela fala até assim, ó. Ela fala desse jeito, ó. Ela vai chegar lá e vai falar, Tadeu, vou votar em mim mesma. Não voto, me tira daqui, põe no Paredão. Por quê? Porque a Yasmin fala pra ela que caso ela não possa, ela não vai poder votar nela mesma. Ela fala, então me tira daqui e põe no Paredão. Eu acho que já teve gente que tentou votar em si mesmo, se eu não me engano, o Pedro Scooby. É, é verdade. Lembra do Pedro Scooby? Ele já tentou votar ele mesmo. É verdade. E o Tadeu não deixou. E aí a Yasmin fala pra Vanessa, ela fala assim, você vai falar pro Tadeu te pôr no Paredão? Ele vai falar, minha querida, eu não posso fazer isso. De quem é o nome que você vai votar? Aí a Vanessa continua falando que vai votar em si mesma. E aí a Yasmin continua falando pra ela que não é possível votar. Aí ela fala, eu quero. Então ela aí, nesse resumo da festa, nessa conversa, é uma conversa que ela tá tendo no momento com a Yasmin. Inclusive, a gente até relatou que ela teve um sonho. Lembra? Que uma mulher aparecia pra ela, e ela tinha certeza que ela tava cancelada aqui fora. E tudo que ela sonha, ela acredita que é um presságio, né? Isso. Então aí ela diz que se ela não puder votar nela mesma, ela diz que então vai falar que ela não quer votar. O que que acontece? Aí que mora o perigo. O Boninho veio a público agora, no domingo à tarde, no seu Instagram, pra poder falar o que vai acontecer com Vanessa Camargo se ela quiser votar em si mesma. E o que vai acontecer com Vanessa Camargo se ela se recusar a votar. Dando uma resposta pra internet, né? Porque a internet tava aí, e aí? O que que vai acontecer caso ela se recuse a votar? O Boninho explica. E ao mesmo tempo, já se antecipando se acontecer. Então vou colocar meu fone aqui, pra gente poder escutar. O que que o senhor José Bonifácio é sobrinho? José Bonifácio? Neto? Filho? Não, ele é filho, né? O Boninho, o Boninho falou aí pra gente. Fala, Boninho. Na festa, a Vanessa falou com a galera que ela iria entrar no confessionário hoje e se votar, o que não pode, isso não pode acontecer. Tá na regra. Tá na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Ou seja, se ela se recusar, ela é eliminada na hora. Sim, e essa regra, gente, eles sabem, porque antes de… Tem o manual, né? Eles recebem o manual todinho do Big Brother, de todas as regras, tudo detalhado. Sim. Então ela tem que saber disso, né? É, só que ao mesmo tempo, será que se ela se recusa, o Tadeu vai falar? Você vai ser eliminada agora, se você se recusar. Ou ele já elimina ela? Não, eu acho que ele informa, né? Ele informa? Será? Vamos continuar ouvindo o Boninho, ó. Então, vamos ver o que vai acontecer. Apesar de tudo isso, Vanessa, um beijo. Se você caiu nessa loucura, é big, acho que as pessoas têm que aprovar, reprovar. Tanto faz. Tá no jogo, é uma grande brincadeira e vale tudo. É isso. A gente já tá mandando um beijo pra ela. Boninho já tá se despedindo de Vanessa Camargo. E aí a internet começou a comentar sobre isso, né, gente? Gente, porque assim, vamos lá, hoje é uma noite de paredão. Sim. Vanessa Camargo vem aí tendo uma rejeição muito alta pelo público. Sim. Principalmente pela questão da perseguição ao Davi. Sim. Durante várias semanas no programa. Esses últimos dias, ela tá mirando no MC Bean. É verdade. Mas a gente sabe que o histórico de Vanessa Camargo, inclusive, coloca pra muitas pessoas na internet uma possibilidade de uma rejeição parecida com Carol Conká. Eita, alta, né? As pessoas comentam muito sobre isso. Sim. O retorno do Davi do paredão, do último paredão, onde o Marcos é eliminado, e a Isabel e o Davi retornam pra casa, faz com que a casa olhe pro Davi e entenda que eles percebendo lá dentro que ele não tem atitudes legais, e ele retornando do paredão, significa então que eles pensam assim, ou ele é muito querido, ou ele é muito odiado. Se ele volta, ele é muito querido. Sim. E a Vanessa tá muito nessa tecla, né? Ela vem conversando assim, o programa já é do Davi, o Davi vai ser o campeão. Tem coisas que ela diz que ela tem umas teorias que ela não pode falar ali dentro. É... Que só quando ela sai... Aí a Yasmin perguntou pra ela, né? Ela tava conversando com a Yasmin e a Yasmin falou. O que que é? Ela falou, amigo, eu não posso dizer aqui. Sim. Senão eu me queimo. Alguma coisa assim, né? Não pode, inclusive quando a Lady fala sobre a teoria dos microfones, ela fala, eu também tô observando algumas coisas. Ela já declarou aí com a Yasmin, inclusive nesse momento, quando as duas estão ali juntas, ela fala com a Yasmin que ela acha que os finalistas serão Isabelle, Beatriz e Davi. Sim. Então ela já tá muito certa disso. Sendo assim, a internet começou a questionar o motivo do Boninho ter vindo falar sobre isso. É, porque foi uma coisa que foi dita na festa. A festa foi quando? A festa foi no sexta pra sábado, né? Aí o que a internet tá falando? Uma, Boninho quer atrair audiência pro programa, porque se por um acaso a Vanessa falar isso, o Tadeu já vai falar que então ela vai ser expulsa e ela desiste e tudo bem. Então assim, é pra chamar a atenção do público. Sim. Lembrando que domingo à noite a audiência não é tão grande, né? Porque depois do Fantástico, é muito tarde o programa, a segunda opção que as pessoas estão falando é que ele tá se antecipando pra poder informar o público sobre uma regra que já existe, só mesmo pra informar. Tá. A terceira opção, que é uma opção que está sendo muito falada, é que Vanessa Camargo tomando essa atitude, ela sai do programa sem passar pela aprovação do público. Ou reprovação, né? No caso, uma rejeição. Sim. Então as pessoas já estão aí no burburinho de, será que a Vanessa Camargo foi orientada supostamente, isso que a internet tá dizendo, será que a Vanessa Camargo foi orientada a fazer isso para sair do programa sem passar pelo paredão? Ou talvez a produção só quer essa brecha pra poder tirar ela. Sim. E não ficar com uma imagem tão ruim com os artistas, talvez. Isso. Então aí tem várias teorias pipocando. A gente quer saber de vocês aí nos comentários, o que vocês pensam sobre isso. Sim. O programa ainda tem algumas horas pra poder acontecer o paredão, então vamos ficar nesse suspense. É. E se a questão do Boninho foi atrair a atenção pro programa, eu acho que ele conseguiu. Conseguiu. Porque muita gente vai ficar ligada no que vai acontecer hoje. A internet só fala disso agora. Não é? É verdade. Agora sim, eu acho bem estranho isso acontecer, como você disse agora. Por que o Boninho não disse quando aconteceu a questão da festa? Por que ele vem no domingo? É, ontem de manhã, talvez, já tinha algumas pessoas falando, né? Sim. Então assim, é uma questão que levanta muitas suspeitas. E eu entendo a internet ficar aí ligada e tentando entender o que tá acontecendo. Se bem que a Vanessa Camargo é daquele jeito, né? Ela diz uma coisa, depois diz, diz. É. Aí eu não sei se eu posso considerar, né? Mas até o site do próprio G-Show, que é o site oficial da Globo, já colocou aí, ó. Agora, às 18h53. Vanessa pode votar nela mesma? Boninho explica a regra após comentário de Sister. Cantora cogitou votar voto em papo com Yasmin durante a festa. E aí mostra esse vídeo que a gente acabou de assistir. Então, ó, eu não sei o que pode acontecer. Ah, eu também não sei o que não. Não sei, mas... Mas eu acho que pode ser até bom, cara, ela sair do jogo. Bom pra ela, né, amor? Não só pra ela, quanto pro próprio jogo. Não, bom pra ela. Porque a gente já conversa aqui. Não, não. Não, eu quero a Vanessa no paredão. Não. Ah, você quer que ela saia pro paredão? Eu quero que ela saia. Tá, tá. Gente, eu só tô considerando o negócio dela sair. Não, não. Entendi. Saindo pelo paredão ou saindo normal, eu só quero que ela saia. É, porque ela é anti-jogo, né? Isso, isso. Então, assim, seria bom para o jogo. Mas a saída seria ou o botão da desistência. Sim. Ou então você saia pelo paredão. Eu espero muito que ela saia pelo paredão. É, mas não querer votar em alguém vai ser uma coisa inédita também. Vai ser legal ver isso. Vai ser legal? A pessoa saindo por não querer votar em alguém. E ela tentando isso até o final. É mais anti-jogo do que qualquer outra atitude que ela teve. É mais honrando as trajetórias dela. Porque Vanessa Camargo é muito anti-jogo. Então seria Vanessa anti-jogo o nome dela. Sim. Nome e sobrenome. Tem que mudar. E ia levar isso pra carreira. Ah, eu gostaria que ela passasse pelo paredão. Porque eu acho que é uma regra. Quando você entra, você sabe. A gente vem comentando, principalmente, quando ela tá aí com a Yasmin nesse chão. Tem uma hora que ela começa a chorar. Chega a lei de Lucas. E ela fala, eu não tenho nada de especial. A gente ainda comentou sobre isso. Sobre quanto alguns camarotes nessa edição, principalmente Rodriguinho e Vanessa, tem esse lance de terem sempre ficado na frente do holofote. E agora perceberem que tem pessoas que estão tomando esse lugar deles. Sabendo que ali, ser famoso ou não, não tem diferença nenhuma. Exatamente. E o quanto eles estão mexidos com isso. E eu acho muito importante você entrar num jogo sabendo das regras, passar pelas regras. Sim. Sabe? Quando você tá aí com uma questão emocional, quando você tá com uma questão psicológica, como foi o caso da Vanessa Lobes, você vai lá e aperta o botão. Apesar de que ela não apertou por conta disso. Ela apertou porque realmente ela tava confusa, né? Sim. E naquela questão toda que a gente sabe que inclusive vai ser mostrada no Fantástico também. No Fantástico hoje. Numa entrevista com ela. Sim, depois a gente vai falar aqui sobre ela. Mas eu quero muito que a Vanessa passe pelo Paredão como qualquer pessoa. É. Vamos acompanhar. É, vamos vendo o que vai dar, cara. Vamos ver o que vai dar. Se ela sai pra mim, olha, tá ótimo já. Mas você prefere Paredão ou Lá? Eu acho que eu vou estar contigo, eu vou preferir o Paredão. Vamos de Paredão. Tá bom. Vamos de Paredão e acompanhando e a gente volta o quê, Vaz Balen? A qualquer momento. Um beijo.